Nesta então a partida, duas grandes equipas, frente a frente. Os confrontos entre estas duas formações foram sempre marcados pela emulsão e esta tendência é para manter. Maceran, Messi, Aguero. Não é de escrutinar agora a bolita. O público aflalbe com a ironia esta bola que saiu pela direita. Eu não posso ir para a minha folha.